O Shemó Apekido é uma arte marcial virada para a defesa pessoal. É um estilo marcial gureano. Como vêem, qualquer objeto pode ser utilizado, objeto de diário pode ser utilizado na defesa pessoal. Vejam que utilizou o telemóvel, vai utilizar com certeza outros objetos. É uma arte muito focada nas luchações, articulações e nas projeções. É uma projeção feita pelo perfeito. A ideia não é lutar aos pontos, não é um estilo de competição, é um estilo virado para situações de dia a dia de defesa pessoal na rua. Estas cambalhotas que vocês vêem que os lunes dão, são feitas para eles se protegerem da queda ou da luxação. Porque se não o fizerem vai doer muito mais. Agora está a utilizar o boné. Uma chave ao cotevelo com uma mobilização no sol. Uma salva de palmas, muito bem. Veja. O ID é de uma chave para a outra. Chave de dedos, chave de pulso, chave de portovelos, chave de ombro. Vou utilizar todas as articulações do vento superior, finalizando com uma projeção. Uma imobilização policial. Seguida de uma luxação ao cotovelo, uma luxação ao pulso e uma projeção de costas. Uma finalização no chão. Extremamente doloroso. Os alunos estão habituados a este tipo de trabalho. É uma salva de palmas para a equipa de Argélia nesta época. Não sei se vai continuar. Ok, parece que vamos ter mais. Uma demonstração dos pontapés que são utilizados nesta arte marcial. São pontapés principalmente baixos, feitos à zona do joelho ou à zona do genital. São pontapés que não necessitam grande amplitude. Este sim, este já é preciso, mas os outros não. Este é feito à cabeça. Este é feito ao queixo. Este também. E este é feito a empurrar. Muito bem. Um dos alunos graduados da Mestra E.C. por baixo. Aplausos. Aplausos.